Vamos ver a nossa matéria, tá pronta, né? Vamos ver a matéria que o Júnior preparou pra gente. Falta aí. Oi, Stefânia, é isso mesmo. A gente recebeu a mensagem de uma telespectadora convidando pra vir aqui na casa dela, conhecer ela e o trabalho que ela faz. É a Beatriz Pense. Ela entende tudo sobre planta. Por isso que a gente, claro, veio hoje aqui até o bairro Lorival, parente da Tânia Sul de Terezinha na casa dela pra conhecer mais esse trabalho que ela faz. Ela mora aqui, vamos ver se ela tá em casa? Ô, Beatriz, cadê você? Oi, Beatriz! Bom dia, seja bem-vindo, vamos entrar. Bora lá, gente? Oi, Stefânia, e a gente já tá aqui com ela, viu? Beatriz, muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu que agradeço, é um prazer ver vocês também na revista Meu Maltz. Bom dia pra todos. É isso aí, a mesa já tá preparada, já já ela vai dar dicas pra gente como adubar, né, Beatriz? Mas antes, eu quero saber como é que foi essa sua ligação com as plantas, o que você resolveu iniciar esse trabalho? Bom, eu sempre gostei de plantas, sempre tive plantas aqui em casa, porque aqui é um espaço um pouco grande, mas sempre eu tentava ter também plantas dentro de casa e fora. E é uma questão que eu trouxe desde a minha mãe, da minha avó, das minhas tias, todo mundo teve esse prazer de ter as verdinhas junto com a gente. E aí eu sempre quis cultivar e sempre quis fazer muda pra quando alguém chegasse aqui em casa, a pessoa gostar e eu ter a planta pra poder dar pra ela. Quando a gente compra uma planta, por exemplo, como essa, que é o livro da paz, né, Beatriz? E aí você compra, ele vem geralmente num vasinho assim e ele começa a crescer e a gente começa a perceber que as raízes podem sair por aqui, né? E aí chega a hora de trocar. Na hora de trocar, aí muita gente em casa se frustra porque comprou a planta toda bonitinha, né? Pra vender, chega em casa e troca a planta morta. Beatriz, ensina pra gente como é que a gente troca de vaso sem a planta morrer. Faz aqui pra gente ver. Bom, aqui eu trouxe alguns componentes pra gente fazer uma camada de drenagem pra planta assim ficar sem ser o solo encharcado. Não pode jogar o adulto de uma vez, né? Não, a gente tem que fazer essa camada com diversos itens. Primeiro, a gente faz a camada de drenagem com pedras ou então com... Aquelas bandejinhas de isopor, que é um queijo ou presunto. A gente coloca essa daqui que é pra água já descer bem livre. Então a gente começa colocando essas bandejinhas que muita gente não usa, né? Sabe, jogando fora. É só picotar, né? De um modo, lavar direitinho, né? Sim, com pedazinhos, pequenos a médios. Aí a gente pode colocar um tecidozinho TNT ou então papel, papelão, que esse tecido é pra separar a areia. Pra assim a areia não misturar com essa camada aqui primeira. E aí a gente sempre vai colocar um pouquinho de areia, porque já que a planta estava, a raiz aparecendo no fundo do vaso, a gente tem que colocar um pouquinho mais embaixo, já que a planta ela cresce pra baixo. Dá pra ver que a raiz já estava chegando já no limite do vaso, já pegou até a forma do vaso. E a gente vai fazer como se fosse um cafuné aqui no fundo. Não pode tirar de uma vez, né? Aí a gente sempre tem que mexer de uma forma que a raiz não se sinta prejudicada. A gente faz esse cafunézinho aqui pra ela tirar um pouco desse formato do vaso e depois ela ficar livre pra crescer no vaso novo. E só isso já é terapêutico, né? Você com calma, com paciência, né? Nada de pressa, né, Beatriz? Se tiver pressa, a planta vai sentir também. Pressa é inimiga da perfeição nessas horas. Aí a gente vai sempre acomodando aqui, bem devagarinho a planta no vaso. Preenchendo aqui o máximo possível já com o adubo dela. E aí a gente entra com o adubo novo. Sempre é bom a gente estar fazendo essa troca pra renovar o adubo também. Porque querendo ou não, as substâncias que estão pra leite no adubo vão acabando, vão se flotando. E a planta vai precisando de recursos do cliente. E aí, se mesmo vendo esse vídeo, essas dicas, a pessoa muda em casa e a planta morre, Beatriz. O que vai ter acontecido aí de errado? Pode ter acontecido dela não ter o certo cuidado depois da muda. Porque, por exemplo, essa muda, vamos supor que ela seja uma muda de sol. Aí eu mudei, voltei a colocar ela no sol. Sol das três, ele que é muito quente. O sol da manhã toda. Ela com a planta que, querendo ou não, eu mexi na raiz dela. Coloquei ela num vaso novo. Ela sofreu uma mudança. Então, ela é como se fosse um bebê, uma criança novamente. Então, ela tem esse período de adaptação de todo esse novo ambiente que eu coloquei a ela. Então, a gente tem que colocá-la na sombra, pra depois ela se adaptar novamente às novas sensações que eu quero colocar. Muitas dicas boas pra quem já cuida em casa de plantas ou pra quem quer começar esse cultivo. Beatriz, muito obrigada por essa participação aqui na Revista Deloche. Pra gente, que foi uma honra. Ai, que bom. Aguardo vocês novamente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, Stefânia. Gente, que bacana. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo mundo verde também, por plantinhas. Meu apartamento parece uma florestinha, viu, Juliana? Olha, um beijo aí pra essa lindona. Ela fez esse Instagram aí lindo, meuverde, tá? Gente, segue aí o Instagram. Arroba meuverde, underline. Ela sempre dá dicas aí de plantas. Juninho, parabéns, tá? Só faltou você fazer aí a sua mudinha, né, gente? Que ele não fez. Não colocou a mão na massa. Faltou faltando, viu, Júlio?